O que a pessoa deve considerar para levar uma notícia em consideração? Primeira de tudo, a fonte. Nunca se valorizou tanto o jornalismo como na atualidade, porque com excesso de informações, principalmente na rede social, eu preciso saber quem está transmitindo aquela informação. Então, se você tiver, por exemplo, um grupo de amigos e eles compartilhando as informações que aparecem de forma geral, muito provavelmente a gente vai ter informações vazias ou informações até equivocadas, porque estão vindo de fontes que você não conhece. Então, saber que aquela fonte ou aquela informação foi gerada ou foi reproduzida por um jornalista ou por um veículo de comunicação e confirmar se aquele veículo é o veículo mesmo, porque, por exemplo, no Facebook, às vezes compartilham como se fossem informações de grandes redes de televisão, aí você vai lá, clica, vê um absurdo e, na verdade, aquilo lá é fake, nem é daquela rede que está jogando aquela informação. Então, conferir a fonte se é de um veículo de comunicação que realmente tem seriedade e que é feita por jornalistas, claro. Além dessas notícias, como você falou, que são erradas, são implantadas, quais são os outros perigos da internet? Principalmente a cooptação ou você cair em armadilhas que são feitas pelos gols. Como na rede social você está buscando o tempo inteiro se relacionar com pessoas, muitas dessas pessoas colocam a sua vida ali e mostram uma vida maravilhosa e perfeita e tal e as pessoas vão seguindo. Mas nem sempre aquela pessoa que criou aquele perfil é uma pessoa real. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que você coloca porque a segurança, não é só a segurança no sentido de vírus hoje em dia, é a segurança, inclusive, física mesmo, física e mental. Porque a pessoa pode te adicionar numa rede social, você começa a seguir e fala que bonitinha, a pessoa postando um monte de frases bonitas e aí, de repente, um dia a pessoa vai lá e pega todos os teus dados ou publica uma informação falando de você, difamando você e aí você não tem o que fazer porque você adicionou aquela pessoa e achou que aquela pessoa realmente funcionava. Então, assim, sempre vai estar baseado em você checar e confirmar se você realmente conhece aquela pessoa ou não.